E hoje é dia de mais uma atualização para os módulos do GoodLock. E o módulo de hoje vai ser o Navistar. Bom, como vocês sabem, o Anuai 8 chegou aí com o Android 16, consequentemente os módulos do GoodLock vão atualizando e com essa atualização o Navistar trouxe um pequeno detalhe para quem usa o sistema de navegação através de gestos. Mas há um pequeno detalhe que eu sei que quem gosta de personalização vai amar. Mas antes, não esquece de deixar aquele like para fortalecer e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo se possível e sem blá blá blá, bora lá. E hoje eu vou mostrar para vocês uma novidade muito legal que veio com a atualização do Navistar após a atualização do Anuai 8.0 Android 16. Mas essa novidade só serve para quem usa a navegação por gestos. Se você usa os botões aqui embaixo, você não vai conseguir habilitar essa novidade. Eu entrei aqui de forma aleatória no Theme Park só para vocês poderem ver a novidade. Quando eu quiser voltar para a página anterior, tá vendo? Vai aparecer um iconezinho ali. Vou fazer de novo. Ó, tá vendo a Angel? Ela serve para voltar. Aqui ela vai voltar também e vai fechar. Então vem aqui, abrir, quero voltar. E vai ficar bem bonitinho. Como você vai habilitar isso? Você vai entrar aqui no Good Lock. Lembrando, para quem não conhece, o Good Lock é um aplicativo da Samsung que só serve para a Samsung e não é para qualquer Samsung. Você precisa verificar se o seu aparelho é compatível ou não. E ele possui vários módulos que te ajudam a personalizar e otimizar o seu celular. E tem duas playlists aqui no canal. Uma chamada Good Lock barra Fine Lock, onde você vai encontrar vídeos sobre quase todos esses módulos. inclusive como instalar o Good Lock e seus módulos. E tem uma outra playlist chamada Good Lock 2025 que eu estou refazendo os vídeos para ter uma coisa assim mais atualizada. Então vale muito a pena você maratonar essas playlists. Vou deixar o link delas na descrição desse vídeo para vocês. Então, bora lá. Você vai entrar no Good Lock e você vai vir aqui no Navistar. Se você acabou de atualizar para o ano I-8, você vai precisar atualizar o Navistar, tá? Já tem vídeo ensinando a atualizar os módulos. Mas não tem muita coisa não, gente. Não um bicho de sete cabeças, não. Do lado você vai encontrar um botãozinho para atualizar. Esse aqui no caso é para baixar, porque eu não baixei ainda esses módulos. E outro você vai encontrar aqui e vai atualizar. Super fácil. Se você não tiver Good Lock e tiver Fine Lock, aí você vai encontrar um pouquinho mais de dificuldade para atualizar. Mas também, como eu falei, já tem vídeo ensinando a atualizar através do Fine Lock. Bora lá para o Navistar. Meu gesto está habilitado e reparem que ele está com função de Swipe Gestures. E aqui seria botões, mas como eu não uso botões, se eu tentar aqui, você vai ver aqui, ó. Se eu tentar habilitar, ele vai pedir para eu trocar. Então, vamos voltar aqui para os gestos. Só uma parte. Eu gosto muito de usar gestos porque eu consigo sumir com a barrinha aqui, ó. Você nem vê. E eu já ensinei a fazer isso. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a sumir com essa barrinha, tá? Então, bora lá. A gente vai vir aqui em Side Back Gestures Icon. A gente vai clicar aqui. E aí você pode escolher um desses que já tem aqui. Escolher esse hambúrguer aqui. E aí, ó. Quando você voltar, vai aparecer ali um hambúrguer. Ou você pode voltar aqui, clicar aqui e ir na sua galeria pegar uma imagem sua. Uma imagem da sua galeria super exclusiva. E é isso que eu vou fazer. Vou clicar aqui em galeria. E aí, aqui eu tenho mais imagens em PNG com fundo transparente. Que também já tem um short aqui no canal ensinando a tirar o fundo das imagens, tá? Se você não sabe, corre lá no short e dá uma olhada. Eu posso colocar a minha Angel mesmo. Tem essa borboleta. Enfim. Vou colocar essa daqui para ficar diferente. Fiz isso, vou voltar aqui. Já vai aparecer ali o meu cupcake. É um cupcake. Super fácil de fazer. O que vocês acharam? Gostaram? Eu acho bem fofinho, gente. Olha que gracinha. Gostei. E aí, vamos supor que você não queira mais usar nenhum tipo de imagem. É só você vir aqui em Reset e a imagem vai sumir. Vai voltar aqui, ó. A setinha como antes. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se vocês acham que vale a pena perder a personalização aqui dos botões, né? Porque também você pode personalizar os botões. Para usar essa imagem bonitinha do gesto. Ou se vocês acham que não vale a pena trocar para o modo gesto. Se vocês preferem usar os botões porque fica aqui mais personalizado. Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!